Música Então pra começar essa maquiagem a gente vai passar um corretivo Esse que eu tô usando é o Instant Age Rewind da Maybelline Ele é muito bom porque ele é super leve Então não mostra muito que você tá de maquiagem Só que corrija as olheiras E aí eu tô espalhando com a esponjinha pra ficar um pouco mais natural Música Aí no rosto eu vou usar esse BB Cream da L'Oreal Ele é ótimo, ele é super levinho Então serve muito bem pra usar na escola E o que eu gosto nele é que ele é bem sequinho Então ele não vai deixando sua pele oleosa durante o dia Música Eu vou usar um pouquinho do pó da Capricho Que é um pó translúcido que não adiciona cor Então ele é só pra mantificar mesmo a pele E fazer com que a maquiagem fique no rosto o dia inteiro Música Ele é muito bom porque ele não deixa super marcado Não é tão forte Então eu tô passando nas laterais do rosto Vou passar também um pouquinho na testa Música Uma dica muito legal que eu sempre dou pra vocês É usar uma sombra clarinha Uma sombra iluminadora No cantinho interno do olho Principalmente pra quem estuda de manhã Isso vai servir pra abrir o olhar e tirar aquela cara de sono Música De rímel eu vou usar o meu favorito da vida Que eu sempre falo também Que é o colossal Cat Eyes da Maybelline Eu gosto muito mais do Cat Eyes do que o do normal Deixa os cílios curvados por mais tempo Então é muito bom Música E aí nos cílios inferiores embaixo Eu vou usar essa máscara da Essence Que ele tem esse aplicador bem fininho Como vocês estão vendo Então fica super fácil de passar o rímel embaixo com ele E por último eu vou passar na boca O Baby Lips da Maybelline Ele deixa a sua boca com uma corzinha Mas não fica aquele efeito de batom pesado Música E essa é a maquiagem pronta Essa primeira opção é pra um dia que esteja mais frio E aí tem uma camisa Por cima tem um suéter E eu tô usando uma calça de couro preta Que eu acho que combinou bastante Música 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 Para a segunda opção eu escolhi uma coisa super simples Que é só um vestido Esse vestido eu acho legal Porque ele tem esse detalhe da manga E ele é de uma malha bem confortável Então pra escola tem que ser alguma coisa confortável Esse próximo é o meu favorito Eu tô usando uma camiseta branca Que ela é super simples Só tem um detalhe de renda na lateral Essa saia que ela é um pouco mais grossinha E esse turbante que também é cinza Pra combinar com a saia Música 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 E a última opção é com essa camiseta manga 3 quartos Com esse short jeans que tem esse detalhe da renda embaixo E pra deixar um pouco mais colorido Eu amarrei na cintura essa camisa xadrez E esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado E até a próxima Música 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 Legenda Adriana Zanotto